Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série Zero ao Platinum em 87 dias, onde eu conto como que nós criamos uma empresa esse ano e ela foi do Zero ao Platinum em 87 dias. A gente está no terceiro episódio, onde eu vou falar qual foi a nossa trajetória do líder para o Gold em 22 dias. Então, vem comigo. Eu sou Alexandre Ogracinho, fundador da Universidade Marketplace, a maior empresa de consultoria para a Marketplace do Brasil e a maior consultoria credenciada do mercado livre na América Latina inteira. Boa! Eu já contei no primeiro episódio como é que foi a pré, como é que foi a escolha, como é que a gente fez tudo isso. Se você perdeu, já pega aqui embaixo e vai lá assistir como que a gente escolheu, o que ia fabricar, o que a gente errou, o que a gente acertou. No segundo episódio, eu contei um pouquinho de como foi o nosso primeiro mês. Na verdade, os nossos primeiros 24 dias, onde a gente saiu da primeira peça vendida, todos os desafios, até a gente chegar na nossa medalha de mercado líder. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho de como foi essa trajetória de 22 dias do mercado líder até o mercado líder gold. E eu vou falar também dos nossos desafios. Eu falei um pouquinho no episódio anterior que a gente chegou num ponto que nós entendemos, após ser aprovados ao Fulfill, de fazer o nosso primeiro envio para o Ful no finalzinho de março, a gente entendeu que a gente teria uma dificuldade ali dentro. Aquele espaço não comportaria a gente mais se a gente ficasse ali. A gente prejudicaria o nosso crescimento e a velocidade desse crescimento. Por quê? Porque a gente já estava com seis pessoas no espaço, super reduzido. Além de eu estar invadindo a casa da minha sogra. O outro ponto ali também de muita atenção e que para a gente seria um problema era realmente a velocidade nos processos. Porque as pessoas já estavam esbarrando, os produtos previamente acabados já estavam ocupando muito espaço. A gente resolveu colocar a nossa curva A no fundo. E agora vem como é que foi essa escolha. Como a gente colocou os produtos e a gente já vinha vendendo, porque nós fizemos 280 vendas nos primeiros 24 dias, a gente já tinha bem definido o que mais estava vendendo. E aí a nossa meta para o Fulfillment foi, vamos enviar os três caras que mais vendem, os três produtos que mais vendem, para a gente validar se a escala vai ser realmente possível e se o Fulfillment vai trazer essa escala para o nosso negócio. Então o que nós fizemos? Não consegui coleta grátis para aquele mês. Por quê? Porque não estava tendo data, então mesmo estando em São Paulo, eu não consegui uma coleta grátis. E aí nós estamos em Ribeirão Preto, nosso Fulfillment de Cajamarca. E aí dentro dessa mudança, a gente falou, E aí o que vai fazer? Eu falei, vamos fretar um caminhão, né? Vamos fechar um caminhão e vamos mandar um caminhão nosso. E nós vamos fazer isso daí, porque a gente precisa. O envio em si, ele não justificaria, porque a gente estava mandando 23 mil reais de faturamento só daqueles produtos sem exigência. Mas eu precisava validar que se eu mandasse um caminhão cheio, se aquilo ali eu conseguiria vender. Então fizemos isso. A gente trabalhou ali 18 dias, na verdade, para poder produzir 300 e poucas peças que seriam enviadas nesse primeiro envio. E pagamos 1.100 reais só de viagem do caminhão para ele levar para o Fulfillment. Mas eu já sabia, eu já tinha tomado a decisão. E é isso que às vezes eu acho que as pessoas erram. Porque você já tomou a decisão, você já quer vender online, você quer fazer a parada acontecer e você ainda fica cheio de mimimi, de si, aí si, aí si, aí si, aí si, aí si. Se não funcionar, que eu estou ferrado. Se não der certo, mas eu precisava testar. E para testar, a gente precisava acelerar. E ali foi quando realmente a gente saiu do universo, onde nós estávamos fazendo ali no máximo 20 vendas um dia. Segunda-feira era um dia corrido, porque a gente chegava com 40 ali dentro. Então a gente já estava falando de um dia de faturamento de 2 mil reais por dia, né? Do zero a 2 mil, tá bom, em 24 dias, né? Então no acumulado nós fizemos 81 mil reais de 24 de fevereiro a 10 de abril. Fizemos 860 vendas, 937 unidades vendidas, porque tem carrinho aí no meio. E para nós isso aqui representa, porque a gente vende muito kit, representa mais de 1.500 peças fabricadas em 46 dias de fabricação. Se tiver alguém que fabrica aí há muito tempo, me compra. Fácil é difícil. Ainda mais para a gente que não tinha experiência. E aí a gente tem que aprender. Aprender a melhor forma para os produtos ficarem prontos mais rápido. Aprender a embalar esses produtos e testando a embalagem de forma diferente, tentando medir esse tempo. Lidando com a falta de espaço e lidando com tudo isso. Então nós decidimos na última semana de fevereiro a fazer a mudança do nosso negócio. Então eu comecei a olhar galpão, todo mundo com receio. Porque dá receio, empreender dá medo, né? Você sair de lá, assinar um contrato de um galpão, onde você tem que ficar 12 meses e você tem um contrato ali dentro. E a gente começou a olhar. Nós começamos a visitar galpões. Então eu estava olhando galpão de 4 mil reais, de 5 mil reais, galpão de 8 mil reais e etc. Até quando a gente viu um galpão bem próximo, até daqui de onde a gente fica em Ribeirão Preto. E isso foi muito bom. Porque era um galpão que estava fechado, reformado há mais de dois anos. E a pessoa nunca tinha feito uma alocação. E ali a gente conseguiu negociar muito bem. Então nós negociamos um galpão novo. Então foi muito massa. Nós fomos, olhamos, gostamos. Beleza. Ah, não é o tamanho que a gente imaginava? Galpão já é de 250 metros quadrados. Muito maior do que a área que a gente tinha. A gente sabe, né? E agora a gente já está passando por isso nesse momento, que é o problema de espaço. Mas ao mesmo tempo, era o que a gente precisava para poder acelerar o nosso filtro. Era o que a gente precisava para aumentar o número de pessoas. Porque a gente, em aprendizagem, a gente já tinha visto que a gente precisaria de mais pessoas. E aí vem mais um viés, que foi um super aprendizado para mim, que a produção, ela tem uma margem maior, mas ela tem um custo maior para você executar. Porque você precisa de mais braço. Fazer 80 mil reais com o sistema e com tudo, você faz sozinho hoje. Dentro da produção, eu já estava fazendo isso daqui com 10 pessoas, por exemplo. Então não é simples, principalmente quando você tem que ganhar esse aprendizado. E aí você paga a conta um pouco mais. Mas qual que era a minha projeção e a minha meta, a gente sabe, a gente quer atingir 600 mil reais até o final do ano faturado, por mês, né? Dentro de um mês faturado. A gente já está em 432 mil reais faturado no acumulado. A gente sabe o caminho que a gente quer seguir. A gente sabe que, às vezes, a gente vai ter que casar o dinheiro, pagar para ver, para poder puxar. E se precisar, a gente vai ter que corrigir esse plano do mercado. Que vai ficar até para um outro momento, porque a gente tem desafios grandes que a gente está vendo aqui. Mas eles vieram depois do Platinum. Então vai ter que ser uma segunda série se vocês fizerem. Se alguém quiser, coloca aí a continuação disso, né? Até o meio milhão, até o um milhão. Se é para a gente trazer isso para vocês ou não. Mas voltando ao tema. Ali a gente estava, então, depois do dia 19 de março até o dia 10 de abril. Nesse meio do caminho, a gente teve mais um envio para o Flui. E aí eu conseguia coleta grátis. Só que nós tivemos também uma mudança. A gente ficou dois dias praticamente mudando. E a gente deixou o pessoal ainda no endereço antigo, acabando as vendas que tinham que ser enviadas. E aí a gente deixou o pessoal montando o lugar novo, colocando o maquinário e trazendo ali. Tem mais um ponto bem legal dentro dessa mudança. Porque a gente sentiu que as máquinas iniciais, principalmente a máquina que lida com o primeiro insumo, com o insumo principal dentro da nossa fabricação, ela já também seria uma máquina pequena. E principalmente com um acabamento mais grosseiro do que o acabamento que a gente precisaria. E estava demandando muita energia para frente na fabricação. Então nesse segundo ponto, nós tivemos alguns desafios. O primeiro o Fulfillment explodiu. Ele explodiu e ele consolidou. Então eu tenho aqui, dia 23 de março tinha sido o nosso melhor dia da história. R$2.387 vendidos em um único dia. E além disso, nós tínhamos feito 23 vendas naquele dia, em um único dia. Quando o produto entra no Fulfillment, esse produto bateu no Fulfillment no finzinho do mês. Acho que foi dia 28 o nosso vídeo. Dia 30 foi o primeiro dia inteiro, com o estoque no dia inteiro. A gente já bate os R$4.000 todo santo dia, logo aqui. E aí aqui eu estou falando em 30 dias após o nosso início, a gente já tinha batido tão sonhado R$4.000 todo santo dia do nosso negócio. Nós fizemos R$4.591 de faturamento, com 49 vendas. E aí a gente falou, puta, acertamos. Fulfillment na veia. Só que o que aconteceu? A gente tinha mandado só três produtos. A gente ia entrar em outro desafio, que era conseguir suprir a venda diária, porque esses produtos não duraram três dias, tá bom? Nós vendemos 49 vendas no dia, depois 37 logo depois, 41 logo depois. E assim, acabou. Em cinco dias o produto acabou lá. Não durou nada, porque voou. A gente mandou os produtos corretos, que já era a nossa curva A, e consolidamos o nosso estado. E aí quando isso aconteceu, dentro da nossa conta, a gente entrou em um outro problema, porque a gente ia ter que conseguir produzir antecipado e atender os pedidos do dia também, que era mais um desafio para a gente nesse cenário. Junto com essa mudança, a gente fez um outro investimento em maquinário. Foi o nosso penúltimo investimento até agora. Na verdade, a gente investiu depois mais em outra máquina, que foi o investimento de uma máquina de 32 mil reais, que ela lidaria com o primeiro insumo de uma forma muito mais prática, porque eu ia precisar de volume, eu ia precisar de escala. Então eu precisava acelerar isso. E a gente estava terceirizando essa função, pagando muito caro para poder fazer isso na escala. E aí a gente resolveu realmente dar esse passo. Pegamos a grana, injetamos mais dinheiro nesse negócio para poder comprar essa máquina. E agora sim, uma máquina usada, compra muito bem feita. É uma máquina no valor de 50 mil, que foi comprada por 32 mil reais. 50 mil usada, uma máquina nova custou 80. E aí eu entro num outro desafio, né? Para vender 80 mil, eu preciso comprar o insumo para vender 80 mil. E aí sim, agora começa a ser um ponto de muita importância. Porque ao sair da garagem, eu vou para o calpão. E no galpão, eu vou com 10 pessoas. E entro num desafio que, no galpão, o João tinha acabado de nascer. E eu, Ale, tenho que começar a ficar mais lá. Porque a minha cunhada que estava faturando antes, já não estava conseguindo ficar sempre lá. E aí eu vou para o galpão, com o João pequenininho. Vou e volto, vou e volto. Começa a ficar meio período lá. Ainda fazendo a parte de compras, ainda fazendo a parte financeira, porque a gente não tinha pego ninguém ainda para a administrativa. Mas a gente já tinha conversado com a nossa amiga e ela viria ajudar em junho, né? Então eu estava um pouco longe ainda. Foi quando ela chegou, comecinho de junho, daquilo ali que ela precisava sair de um outro emprego para poder assumir a parte comercial financeira do nosso negócio. E eu não tinha pego um analista de e-commerce, porque ele não tinha função. Eu ia pagar ele só para ele faturar. Então chegava mais cedo, faturava, entregava tudo, faturava de novo depois do período e aí voltava a faturar. Só no dia seguinte, essa estava sendo a minha rotina. Então foi legal? Foi legal. Nós atingimos R$ 81,00 de faturamento. Batemos a nossa medalha de gold com 46 dias. Mas ao mesmo tempo a gente começou a ter essas dificuldades, sim, de lidar com o crédito. Por quê? Com o cartão de crédito movimentando e a gente tendo que comprar muito. E por exemplo, eu puxei aqui o nosso último mês do nosso insumo principal. Só do insumo principal, a gente já comprou mais de R$ 65 mil em um único mês, no intervalo de últimos 30 dias. Eu comecei a lidar com ter que antecipar insumo para poder produzir estoque, para deixar no Fufilt. E eu comecei a lidar, junto com tudo isso, com aumentos. Porque eu comecei pagando um valor, 15 dias depois aumentou 20%, aumentou mais 20%. E agora até, quando eu estou gravando isso, acabou de aumentar, anteontem, mais 10%. Então quando eu entro nesse cenário, também começa uma gestão de custo. E a gente começando a entender muito como é que é a embalagem, o que a gente gasta de embalagem, quanto tempo a gente está levando, organizando, montando aquele layout da fabricação, começando a lidar com mais gente, o que a gente precisa, o que a gente não precisa fazer. E nesse ponto, por enquanto, muito focado só no mercado livre. Por alguns motivos. O primeiro deles é o repasse mais rápido. A resposta mais rápida que a gente teve é a entrada no Fufilt. Então isso tudo trazendo o nosso foco. E a gente ainda num crescimento animal, um crescimento muito bom, quando a gente começa a olhar. Então nós saímos do zero para R$81 mil de faturamento, em 46 dias. O que acontece depois do dia 10 de abril? A gente foi, em 41 dias, de diferença, aqui, nós chegamos ao tão sonhado Platinum, onde a gente precisaria de R$200 mil acumulado nos últimos 60 dias, para atingir essa medalha. E aí a gente consolidou, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, a gente consolidou de 24 de fevereiro a 18 de maio a nossa corrida do zero ao Platinum dentro do mercado livre. Se você está gostando, lembre-se, se inscreve aqui, dá o teu joinha, deixa o teu comentário, coloca aí, aconteceu com você, você tem esses desafios, você consegue fazer isso? Até porque eu não estou falando uma média em real e eu fiz questão de trazer o nosso caso, porque esse caso é totalmente em real, tá bom? Não tem ajuda de mercado livre, não tem nada, a maioria das pessoas não sabem nem qual é a minha loja, eu não gosto de me expor, porque é outro negócio, não tem nada a ver com a universidade. Então é um ponto diferente também, porque eu tenho um problema, eu tenho um problema de cara pequeno, mesmo tendo outra conta grande, também é outro negócio, com outra sociedade. Então é um problema diferente, a gente quis trazer isso, porque essa média já acontece, nosso Instagram está cheio lá de postagem, de mentorado batendo em seis meses, batendo em cinco meses, tem vários pontos que já aconteceram, mas eu estou te dando um detalhe de como foi esse dia a dia. Não é impossível, é muito trabalho? Para caramba, não tem segredo, não tem loteria, não é mega cena a parada, até porque se fosse mega cena, eu não teria ganho, porque nunca ganhei nenhuma mega cena. A gente tem fé em Deus, mas principalmente a gente sabe que o nosso resultado, ele vem da nossa execução. Então, se você quer o quarto episódio, coloca aqui, se você estiver assistindo no momento que já saiu, já vai para ele agora e já consome esse episódio, aonde eu vou contar como é que foi a nossa trajetória do 80 para o 200 acumulado, tá bom? Então, do dia 24 até 18 de maio, na verdade, que foi quando a gente bateu o nosso Platinum, a gente já tinha faturado R$225 mil no acumulado. E aí foi quando a gente bateu o Platinum, que foi realmente no dia 18 de maio, quando bateu os 60 dias acumulados. Vamos junto, um grande abraço e valeu. E aí E aí E aí E aí E aí